Vem, Senhor Jesus O coração já bate forte ao Te ver A Tua graça hoje eu quero receber Sem a bênção do Senhor não sei viver Vem, Senhor Jesus Olhar o povo ao Teu redor me faz lembrar A multidão lá no caminho a Te esperar Vem, ó Santo de Israel Passar também Neste lugar é o Rei A nossa frente está É feliz Quem o adorar É Jesus O nosso Mestre Rei Vem, vem aqui Tão perto se deixe encontrar Diante do Rei dos Reis Todo gelho se dobrará Vem, Senhor Jesus Vem, Senhor Jesus O coração já bate forte ao Te ver A Tua graça hoje eu quero receber Sem a bênção do Senhor Não sei viver Vem, Senhor Jesus Vem, Senhor Jesus Maria, até então Vem, Senhor Amadeus Amadeus Vem, Senhor Jesus Vem, Senhor Jesus É Jesus, o nosso Mestre Rei Bem aqui, tão perto se deixe encontrar Diante do Rei dos Reis Todo joelho se dobrará É o Rei, a nossa frente está É feliz quem o adorar É Jesus, o nosso Mestre Rei Bem aqui, tão perto se deixe encontrar Diante do Rei dos Reis Todo joelho se dobrará Diante do Rei dos Reis Todo joelho se dobrará Diante do Rei dos Reis Todo joelho se dobrará Deante do Rei dos Reis Todo joelho se dobrará Deante do Rei dos Reis Todo joelho se dobrará